Música Fala galera, beleza? E eu com vocês? Aqui é a Caixa e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassius e o Bono galera Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition e eu dessa vez chego pra vocês mais um episódio da nossa série Survival em Dupla, segunda temporada, na companhia da gente, eu falei a gente? Fala galera, a gente player na área, nós estamos juntos, eu tô passando fome Tá passando fome, não temos refeição, pega batata, a batata deve ter nascido já Sim, eu acabei de replantar as que nasceram Ah, você tá colocando pra assar já? Não, eu replantei, não tem batata Sério? Cadê você? Sim Eu fui lá usar o Bono e Mil nas batatas Beleza Bom galera, se você não assistiu o episódio anterior, passa aqui na descrição do vídeo Vai ter o canal da gente, lá foi o episódio anterior e o próximo também será lá, beleza? Bom, a gente já foi lá no Nether, viu que tem uma fortaleza, só que a gente não explorou porque acabou acabando a nossa espada Então a gente vai fazer isso agora Nós vamos entrar lá no Nether, eu já fiz aqui uma espada pra mim e pra gente Só que falta ainda comida Já tá arrumando já Comidinha Deixa eu dar uma olhada aqui Nossa, parece que tá alta aqui as pisadas, deixa eu fazer o seguinte aqui Deixa eu ver Nossa, o volume tá... é muito alto, mano, o volume aqui Meu Deus do céu Mas ok, deixa eu dar uma olhada aqui, não tem nada Você vai levando então a refeição? Levo, tô conseguindo bastante aqui Tá, então já tô indo já, vamos entrar lá no portalzinho para ir até a nossa fortaleza, galera A gente quase não explorou lá, a gente precisa de pegar ainda mais o bastão pra fazer o suporte Quem sabe matar algum inter-esqueleto e conseguir cabeça de um inter-boss Já pensou? Sem a pilhagem, imagina Ia ser muito louco, galera Eu já queria muito pedir o apoio de vocês, deixando aquele likezão, manuto que é super importante Compartilhe com os amigos e deixe aqui nos comentários sugestões pra gente estar fazendo E vamos que vamos, tô terminando de teleportar Você está vindo a gente? Ah, sim, eu tô terminando de assar as batatas Você viu que tem uma fornalha que tá ligada há um tempão? Aham, desde ontem É aquela fornalha lá Meu Deus Tá, eu vou indo até a fortaleza então Tá demorando Beleza Tá demorando Ah, você tem alimento aí? Se quiser, eu já vou aí, pego o seu alimento, tô sem Eu tenho quatro batatas Assim, a gente poderia ter esquentado um alimento em off, né? Mas alguém ficou me apressando Aí, né? Não é apressando Eu precisava comer logo Estamos resolvendo tretas em vídeo, galera Já deixa o like Meu Deus, pra onde que era mesmo? Ó o barraco, não sei Aí, ó, não sabe nem andar no Nether, ó Deixou a bússola em casa Você deixou a bússola aqui, não deixou? Não, a bússola tá comigo Vai que o portal leva a gente pra outro lugar, né? Nada, a bússola tá aqui assando batata Como? Ah, não é bússola não, mano Você tem quatro batatas? Ih, você tá com a minha espada? Tenho duas, fiz Uma espada pra mim e uma pra ti Acho que é pra cá, galera Eu tô demorando pra assar essa batata Acho que é pra cá Já assaram quantas aí? Três É pra cá, mano É aqui pra cima, eu acho É pra cima, não é? Depende do ponto de vista Assim que a gente sai Aí vira pra trás e é pra cima, não é? Sim Não, você... É... Pior que eu não lembro mais que posição que ele vai tá quando você sair aí Deixa eu ver aqui É aqui, ó Tem até a ponte Eu só tava indo pelo lado errado Nossa, eu ia ter medo de cair ali embaixo Meu Deus do céu Tem pedra aí? Tem algumas aqui Deixa eu ver Tô levando pedregulho aqui Tem 27, mas eu pego ali mais com a picaretinha Deixa eu ver a picareta Aí a picareta tá com a vida Aí, tô pronto Tô indo Pode vir que eu já estou aqui em cima da fortaleza Cheguei aqui já Tem ali um blazer Deixa eu arrumar aqui esse slot Beleza Olha só, ele já tá preparando ali pra me dar o Tchacabral Pra me derrubar aqui da ponte Mas não vai conseguir, não Cuidado com o Tchacabral Tchacabral, sai fora Bicho feio Nossa, eu vi que eu tava esquecendo de alguma coisa Nossa senhora, o esqueleto tá atrás de mim Ai, ai Nossa senhora Pera, 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 pera Meu Deus do céu, vou morrer Não morre, tô chegando Calma, calma Opa, o esqueleto tá me seguindo, mano Olha, ele tá parado bem ali Deixa eu ver se eu consigo irritar ele Deixa ele vir, deixa ele vir Vem, 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 vem Ai, ai, ele não pode me irritar, mano Se ele me irritar, já é Elvis Calma Ok Nossa, que blazer chato, viu Já deu pouco Meu Deus do céu Tá Eu vou ter que ficar aqui, hein Tá a porta esperando a gente Já tá vindo? Sim, tô no meio do caminho Tá, beleza Acabaram Acabaram minhas batatas Só tem mais um pouquinho Ah, eu tenho bastante carne de zumbi aqui Só que eu tava guardando elas pra trocar com o village Se quiser guardar pra trocar com o village Eu tô chegando com as batatas Ah, beleza A gente nem viu, né Se lá naquela vila Tinha algum village interessante Pior, né A gente não deu nada nos villages Nem lembrei Ah, mas é até bom Porque daí a gente ia ficar desesperado pra salvar eles Pega aí metade da batata que eu tenho Verdade Me joguei um pouquinho Muito obrigada, viu Agora me manda aquela espada marota aí Ah, essa é sem espada Foi mal Aqui Cuidado do bicho aí Atacar fogo, não sei Já atacou um monte de vez Esse Inútil Deixa eu ver A gente vai ter que andar Ai, tem que destruir esses pau aqui Esses pau, esses pau Você destrói? Nossa, eu tô sem picareta aqui na Vou te bar Deixa eu pegar aqui a picareta Destruída Valeu Deixa eu dar uma olhada aqui Aqui eu vou colocar o Ah, já tem dois bastões Já dá pra fazer o suporte Tampar esse aqui Porque não tá fácil pra ninguém Suporte de poçãozinha Pega já os fungos, hein Se tiver aí Se encontrar Certeza? Sim Ah, beleza Aqui Deixa eu pegar aqui também Preciso levar essa areia das almas? Sim, vai plantar os fungos Que triste Desculpa, almas Vou ter que levar a areia de vocês Meu Deus Que pesado Que horror Isola Meu Deus Vou deixar aquela sozinha Olha só O que? Aqui, sabe aqui Sabe aqui Sabe aqui O que? Olha isso aqui que eu achei Você tá em cima do baú Não consigo abrir Ah, desculpa Olha isso Caraca Armadura de Dilma Nossa, olha o que eu achei Olha o que eu achei Armadura de Dilma Uh, olha isso Olha isso Uh, uma diamante E sela Temos duas selas Uh, o que eu achei aqui atrás? Olha o que eu achei Caraca, encontramos a mina dos baús Olha isso Você tá em cima do baú Pera aí, pera aí Não dá pra ver Olha isso Nossa, mas que bosta Essa aqui é bosta Mas pega Pega tudo Pega tudo Vou pegar aqui também Pra ajudar Respeita o baú Tadinha Não tem culpa Olha só, mano Esse Windows aqui Meu Deus do céu Windows? Hã? É, essa versão do Windows 10 Fica mudando meus itens de hotbar Ah, tá É bugadão Ponto com Sim Vamos ali pro outro lado Fiz uma ponte Porque a altura aqui Nossa senhora Tem uns blazes ali me esperando Pronto pra captar Olha o que eu achei aqui Olha aqui Outro? Cadê? Oh, outro aqui, ó Encontrei mais um Sério? Caraca, mano Encontrei uma mina dos baús A fortaleza dos baús Meu Deus do céu Nossa, o que eu passo pra cá? Sei lá Vou passar essa grama Eu tô com o inventário cheio Olha aqui Não quer que eu pegue? Vazio Ah, também? Cadê? Onde foi que você achou? Lá atrás, lá atrás Cadê, cadê, cadê? Ali na reta Hum, outro aqui, ó Nossa, pode pegar isso daí Eu tô com cheia Olha aqui O que eu achei, o que eu achei Nossa Caiu no conto Ah, eu vou te dar uma espadada Meu Deus do céu, mano Não acredito Ah, é Calma, deixa eu matar esses magmas aqui É sério que você deixou uma cela pra trás? Falei pra você pegar Ah Ah Você não escutou? Abrir a creche, meu Deus do céu O que aconteceu? Você não escutou o que eu falei pra você pegar? Sim Não, eu não tinha escutado Só depois que você repetiu Pega creme de magma Acho que a gente vai precisar Tem uns aqui, ó Será que você inventou o cheio? Tô Ai, você caiu Ai, eu pensei que dava um poço de lava aí Não, não, não Ai Sabe aí, sabe aí Ó, tem uns cremes aqui, ó Cai aí pra pegar Tá fazendo de bobo aí Não É que eu tô que inventaram o cheio mesmo Deixa eu dar uma olhada pra cá Ah, deixa eu comer batata Minha vida tá na metade Meu Deus Aqui, ó Coloquei a peça Nossa, galera A gente mal entrou Aqui, ó Tem uma parte pra gente explorar A gente mal entrou Acho que a gente encontrou todos os baús que tinham aqui Tem nada Meu Deus Tem ali na frente A gente tem que quebrar Tem que matar esses Blazers aqui Nossa senhora Eles já estão aqui Calma, matei um Ah Ah Foi mal Tem um esqueleto aqui Ah, tem um esqueleto Caraca Você me jogou nele Você nem viu, né Sabe, acho que você era o target dele Meu Deus Aqui não sei se vai ter alguma coisa em cima Acho que não vai ter nada Ah, vai Mas não Vê se quebra alguma coisa em cima Pra subir Ah, é uma torre É só uma torre Não, ela tá ali em cima É só subir no bloco Deixa eu subir aqui Esses blazers são meio lesados, né, mano Tem alguma coisa aí Uns ataca, outros não ataca Tem um corredor aqui Quer dizer, a gente já passou Ah Ai, 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 ai Essa senhora, mano Que escândalo Mas claro Foi recebida por um esqueleto Acho que é fácil Estou somente te zoando Tá fácil pra ninguém Você vai botar pra casa, né? Nossa senhora, o Magnus. Nossa senhora, na sua cara. Meu Deus do céu. A gente passou por aqui, não passou? Sim, foi aí que eu tampei. Vamos embora. Vamos embora, galera, porque a gente já tá com o inventário full. Então, se a gente encontrar mais coisas, a gente vai ficar meio que... Na verdade, você tá, né? O meu tá vazio. É. O que, você quer explorar mais? É que eu tô com medo de morrer com esse tanto de coisa que a gente encontrou. O esqueleto normal ali, ó, tá perdido. Tá ali, ó. Alguém sabe em que lugar é esse? Sim. Onde é a saída? Aqui, ó. Só me siga. Não, eu tô falando do esqueleto. Você vai embora mesmo? Sim, porque eu tô com medo de morrer com esses itens. Vamos guardar lá, depois a gente volta aqui e explora mais. Mas é uma nuva mesmo. Ah, então vamos voltar, vamos. Bora. Vamos. Vai. Tô zoando, tô zoando. Não, não, gente. Morrer a coisa, tudo na gente, galera. Ninguém é nuvem, não. Todo mundo aqui tá no mesmo nível de experiência. Ah, tá. Tá, tudo bem, então. Ai, cara daqui de cima e morre lá embaixo. É, eu tô do nuvem. Vamos embora com calma que eu tô com medo de morrer, sério. Eu tô com duas armaduras de cavalo. Ai, quase que eu caí lá embaixo. Cuidado. Caiu? Que não. Ufa. Tem escadinha aqui que eu fiz? Na verdade, a escadinha tá pro outro lado, mas tudo bem. Ah, mas foi eu que fiz. O importante é essa. Não, se eu criei, você foi pro outro lado. Você fez dar de um lado, você foi pro outro. Não fui eu que fiz. Não? Não. Quem fez? Não sei, deve ser de você. Se não foi eu, quem foi que fez? Vai que pergunta. Sei lá, né? Vai que já tava esculpida pelo Minecraft. Foi o espírito da vaca louca mineradora. Vaca louca mineradora. É, que vai... Nossa senhora. Cai daqui, aí perde tudo lá embaixo. Pelo menos não vai cair na lava, né? Meu Deus. Nossa, achei uma picareta de Dima. Galera, armou. Nossa. Quem foi que deixou isso aí, será, né? Ah, eu, né? Ah, então tá. Bora voltar. Bora pra casa ficar lá seguros. Deixa eu guardar tudo isso aqui. Tem diamante também. Já precisa que a gente perde diamante? Diamante aqui tá difícil, hein? Você lembra como é que foi a busca? Por que você levou diamante pra lá? Verdade, né? Diamante é impossível. É, eu tenho isso, mano. Não sei se é esse bioma. Mas, galera, a gente vai encerrando esse episódio por aqui, mano. A gente teve muita sorte. Encontramos a fortaleza dos baús, mano. Mina dos baús. Muito, muito da hora mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe. Deixa aqui o like, seu maroto. Compartilha e comenta porque é muito importante. O canal da gente vai ser aqui na descrição. Passa lá pra tá conferindo o episódio anterior e o próximo episódio. E dá um tchau pra galera, gente. Tchau, galera. Falou. Bora ver o atrelhão. O like é muito importante. Abraço, beijador pra todo mundo aí. Já manda lá no Face pra galera. No WhatsApp, no Twitter. Compartilha. E vamos que vamos. Tava cansado, hein? Correndo. E é isso aí, galera. Se inscrevam no canal pra não estar perdendo mais nenhum vídeo. Sigam no Twitter. É nóis. Tamo junto. E até o próximo episódio. Fui! Partiu! Tchau. Tchau.